Olá pessoas, tudo bem? E então como é que está a correr o ano letivo? Os estudos estão a correr bem? Eu sei que a vida de estudante nem sempre é fácil e como tal eu decidi fazer algo para vos ajudar e motivar e foi por isso que eu decidi fazer um papo seco com manteiga. Para a grande surpresa minha, muita gente achou que a ideia era estúpida e não tinha nada a ver e foi por isso que eu decidi pensar numa segunda ideia. E a minha segunda ideia foi vir visitar a minha antiga escola e falar com vocês sobre a importância da educação. Corta, corta, Alder, 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 não está a dar. É, tenta fazer tipo, os meus jovens fazem aquelas cenas porreiras tipo BOOM, não é, não é, sei quantos fazem tipo e tipo cabelo pintado de roxo e tal, yeah, yeah e pipo. Tá bem, ok, então cabelo pintado de roxo, já percebi, cabelo pintado, ok. Yeah, tá pronto, faz isso, faz isso, ação! E aí pessoal, vocês não vão acreditar, eu tenho um minutinho na escola! E te faço a matéria tipo, wow, tipo crazy! E tá fazendo tipo, wow, eu não acredito que eu vou fazer isso, eu não acredito, eu não acredito! E cá estamos, esta é a Escola das Laranjeiras e para mim foi o sítio onde tudo começou. Aqui era onde eu passava muito tempo com os meus amigos a falar de mulheres e de futebol, a estudar filosofia e aritmática porque era isso que a gente fazia nos intervalos, a gente estudava. Ah, a biblioteca! Passei muitas horas da minha adolescência aqui, escondido dos meus bilhos. E aqui? Ah, aqui! Ela chamava-se Alzira e quando a vi a subir aqui para cima pela primeira vez o meu coração parou. Ela era uma flor, ela era um doce, tão doce como o doce da batata doce. Ela veio ter comigo e o meu coração estava... Eu não era este, este deus grego que vocês hoje conhecem. Na altura eu era relativamente desprevido de beleza. Mas aqui, aqui foi onde eu dei o meu primeiro beijo. E gostei-me só de trazer hoje um Kinderdal é isso! Puh, belos tempos! Mas aqui... Ah, aqui era onde a magia acontecia. Aqui era onde eu sonhava com o futuro. Especialmente nas aulas de História que eu adormecia e a sonhava bastante. Não, mas a sério. Foi nestas salas que tudo começou para mim. Por isso quando perguntam Ah, mas porque é que é importante ir à escola? Eu respondo sempre Porque se não fosse o que é que comecei a aprender aqui Eu hoje não fazia estes vídeos. Ah, não acreditam, ah! Então, vamos tomar como exemplo as aulas de Português. Toda a gente tem disciplina de Português, tal como eu também tive, certo? Nas aulas de Português quando se fala em escrita, em autores, em livros, após que a reação de muitos de vocês é... Bom dia! Hoje vamos começar a ler os Maias de Elsa de Queiroz. E quando a matéria é ainda mais técnica, então... Muito bom dia! Hoje vamos falar sobre figuras de estilo. Ora bem... As figuras de estilo, como devem saber... São estratégias com os amigos. Pode aplicar no texto. É verdade, figuras de estilo. E agora vem a pergunta que vale milhões. Oh, Alder, mas o que é que as figuras de estilo que tu aprendeste na escola tem a ver com os vídeos que tu fazes hoje em dia? Oh, obrigado à luna aleatória a quem eu não paguei para fingir que está interessada. E a verdade é que, por exemplo, as figuras de estilo fazem parte do pacote de conhecimentos que eu adquiri na escola e que me permitem fazer o que eu faço hoje em dia. Oh, uau! Não acredito! É sério, não acreditas? Então fica aqui com um exemplo onde eu aplico aos vídeos que faço as figuras de estilo que aprendi na escola. Ela chamava-se Alzira. E quando a vi a subir aqui para cima pela primeira vez, o meu coração parou. Ela era uma flor. Um doce tão doce como o doce da batata doce. E o meu coração estava... Eu não era este, este deus grego que vocês hoje conhecem. Na altura eu era relativamente desprevido de beleza. Mas aqui, aqui foi onde eu dei o meu primeiro beijo. E gostei-me só de trazer hoje um Kinder d'Alice. Ou seja, amigos e amigas, para concluir, o que eu quero dizer é... O importante não é decorar o que essa dequeiroz escrevia. Não é decorar equações matemáticas ou a tabela periódica. O importante é reter o conhecimento que os professores nos passam. Porque depois de nós recebermos esse conhecimento, podemos fazer o que quisermos com ele. No meu caso, eu faço vídeos para a internet. Já, os meus pais estão mesmo muito orgulhosos de mim. O que hoje achas que é chato para aprender, amanhã o podes usar para alimentar a tua paixão. Tal como aconteceu comigo e com as figuras deste estilo. E tal como aconteceu comigo, a escola pode ser o sítio onde tudo começa para ti. O que tu aprendes hoje aqui é matemática. Amanhã o podes usar para fazer jogos para a Playstation. O que tu aprendes hoje aqui é inglês. Amanhã o podes usar para começar uma brilhante carreira em Hollywood. E o que tu aprendes hoje aqui é economia. Amanhã o podes usar para abrir uma offshore através de uma empresa fantasma que investiu numa associação através da acreditação que depois envia milhões e milhões e milhões de euros para o Panamá. Não sabes onde é o Panamá, não é? Presta atenção aos aulas de Geografia! Mas, oh Hélder, qual é o papel dos professores nisso tudo? Os professores são os veículos do conhecimento. Os professores dão-te hoje as ferramentas para te realizares os teus sonhos amanhã. Vamos ser realistas aqui. Há professores mais interessantes, há professores menos interessantes. Há professores mais divertidos, há professores menos divertidos. Faz parte, eles são humanos e cada um tem a sua personalidade. Mas o importante é o conhecimento que eles vos passam e cabe a vocês respeitá-los e aprender o máximo que puderem com eles. E acreditem, se lhes deixarem, se forem pacientes, se lhes derem essa abertura, existirão professores que vos vão passar conhecimentos e formas de pensar que vão mudar a vossa vida. E é isso, pessoas, partilhem este vídeo, partilhem esta mensagem. Se forem pais, mostrem-se vídeo aos vossos filhos. Se forem professores, partilhem com os vossos alunos. Se forem alunos, partilhem uns que os outros. Se forem da policia, se forem da policia, se forem da policia, partilhem, 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 partilhem. Veja, tchau. 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 Tchau.